Eu só queria ter uma varinha de fundão Resolveria sim todo esse monte de lição E eu ia terminar em 1, 2, 3 Todas as lições de português E eu ia resolver essa matemática de vez E amanhã vou ganhar Parabéns da minha professora Que vai dizer desta vez Que bom aluno não tem vez Para ou não para Vê se você para de sonar Sua visão sim De quem tem preguiça de estudar É hora de fazer Se reclamar A lição de casa De uma vez O que eu quero ver Toda a lição de vocês Sumiu Sumiu Se você quer ser feliz E amizades conquistar Quatro palavrinhas mágicas Vou agora revelar Vou agora revelar Não há nem a abrite de sésamo E nem é sem salavim Nenhuma é abracadabra Minha mãe disse pra mim Guarde as quatro palavrinhas Abre-me, calma, não vai No círculo Pode ganhar Para usar a cordão Ela vai estar com a cordão Em qualquer ocasião Muita e sempre essas palavras Delas nunca tenha medo Pois eu quero ajudar Vou contar o meu segredo Diga sempre a sorrir Para não ser mal educado Com licença Me desculpe Por favor E obrigado Diga sempre a sorrir Para não ser mal educado Com licença Me desculpe Por favor E obrigado Acredite no teu digo Pois comigo Funcionou São palavras de uma Foi mamãe que me ensinou Foi mamãe que me ensinou Foi mamãe que me ensinou Com licença Me desculpe Obrigado